Fala, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, porque eu trago informações importantíssimas a respeito da prorrogação do auxílio emergencial. O presidente, agora há pouco, confirmou a prorrogação e também o deputado federal, que é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele fez uma cobrança ao vivo ao Paulo Guedes para que o Paulo Guedes agilize nessa nova prorrogação do auxílio emergencial, até porque as pessoas estão sedentas e milhões e milhões estão passando fome. Pois bem, pessoal, vejam agora o vídeo na íntegra, tanto do presidente Bolsonaro confirmando a prorrogação do auxílio emergencial quanto à cobrança do deputado federal, Arthur Lira. Vejam só. Também, os senhores que estão aqui, com toda a certeza, uma parte considerável dos senhores receber o auxílio emergencial para o Estado do Maranhão, nas mãos dos senhores, diretamente, sem passar por intermediário, foram 13 bilhões de reais. Isso porque nós entendíamos, juntamente com o Parlamento, deputados e senadores aqui presentes, que votaram favorável nessas questões, que havia a necessidade de socorrê-los, porque junto com a pandemia houve muito fechamento de postos de trabalho e vocês necessitavam de algo para ajudar na sobrevivência. E o governo federal, então, repito, só para o Maranhão, 13 bilhões de reais. No momento, a nossa equipe, juntamente com parlamentares, estudamos a extensão, por mais alguns meses, do auxílio emergencial, que, repito, o nome é emergencial. Não pode ser eterno, porque isso representa um endividamento muito grande do nosso país. E ninguém quer o país quebrado. E nós sabemos que o povo brasileiro quer, na verdade, é trabalho. E juntamente com essa bancada que está aqui presente, juntamente com gente da equipe econômica, cada vez mais, nós facilitamos a vida de quem quer trabalhar, bem como quem quer empregar. É importante que nós mantenhamos o ritmo, instalamos a CMO ontem, já mandamos a reforma administrativa para a CCJ, aprovamos a autonomia do Banco Central, muito importante para a segurança monetária, o Senado fazendo a sua parte. E o governo tem, o ministro Guedes, que rapidamente encontrar uma alternativa de solução imediata do auxílio. Nós sabemos que as PECs do Senado, tanto a emergencial quanto a do Pacto Federativo, serão importantes para orçamentariamente manter todas as regras de teto. Vamos esperar, se nós vamos ter ou não, um avanço das vacinas, que é um assunto também que nós deveremos debruçar na próxima semana, com relação ao avanço da fila, para que a gente possa imunizar o máximo de brasileiros o mais rápido possível. E se nós tivermos alguma excepcionalização com relação à calamidade pandêmica, eu acho que o governo tem os mecanismos para solucionar isso rápido. Mas urge que o ministro Guedes nos dê, com sensibilidade do governo, uma alternativa viável dentro dos parâmetros da economia, como ele pensa, e como a sociedade deseja. A situação está ficando crítica na população, e a gente tem que encontrar uma alternativa. Mas tudo dentro ainda de conversas que nós devemos ter. Nada foi encaminhado praticamente. Não sabe ainda de onde vai sair esse 50% de vida. Por enquanto ainda não, porque nós ainda nem orçamento temos. A situação que a gente falava no final do ano passado, com tantas obstruções que nós fizemos, para que fosse instalada a CMO, porque nós sabíamos que a PEC da guerra vencia dia 31 de dezembro, e que nós estaríamos num ano de dificuldade, com déficit alto, com a dívida alta e com orçamento muito apertado. Então nós temos urgente que tratarmos desses assuntos com a sensibilidade que o caso requer. Por exemplo, o senhor depende botar primeiro o auxílio e depois as PECs do corte de gastos ou os dois anos? Não, não, não. As PECs elas terão tramitação imediata. Após o carnaval nós iremos instalar as comissões da casa, começaremos as tratativas com os líderes hoje para definirmos as posições, ou regimentais, ou por acordo. E as PECs caminharão independente disso. Agora, lógico, elas são um subsídio importantíssimo, de sinalização, de uma estabilização econômica, social, de estravamento, do crescimento do Brasil, e isso impacta diretamente no humor, na economia e na facilitação dos temas, como o auxílio ou a criação. E nós sempre defendemos a criação de um novo programa. O auxílio seria transitório até chegarmos nesse ponto. Mas o novo programa seria fora do projeto? Nada fora do projeto. Não há possibilidade de, a princípio, você fazer nenhum movimento que quebre as regras que nós mesmos criamos da legislação, a não ser uma pandemia, uma segunda onda muito grave, que aí o governo teria seus mecanismos para estartar. Você definiu o relator da administrativa? Como? Você definiu o relator da administrativa? Não, não, não. Ela foi para lá, vamos definir primeiro as comissões. Depois a gente vê. Porque ainda tem um relator na comissão de justiça para depois definir o relator no plenário. Presidente, existe alguma possibilidade da comissão de orçamento ser prorrogada para além do fim de março? Para análise do orçamento? Não, a gente vai tratar isso. A comissão de orçamento sabe que nós temos que votar o orçamento com esforço de todos os líderes no mês de fevereiro. O Brasil precisa do orçamento. A máquina pública precisa de um orçamento votado. As coisas precisam andar. E aí depois tem o prazo de aferição do bloco para indicação da comissão que se instalará esse ano para tratar do orçamento de 22. Obrigado. Mais tarde a gente fala. Mais tarde a gente fala. Todas as comissões. Qual é o próximo projeto mesmo que vai de plenário? Ontem faltando mesmo. Vamos entrar no mercado. Já limpou a pauta econômica que estava na pauta. Nós temos hoje aí as pautas da pandemia, das vacinas. E nós temos a reunião do Colégio de Líderes à tarde. É interessante que todos nós nos acostumemos com o fato de que a pauta será definida pelo Colégio de Líderes nas prioridades dos partidos, discutida na coletividade. Foi o que nós nos propusemos e é o que nós estamos fazendo. Obrigado, muito bem.